Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Ideias da Dica. E hoje vai ser uma aula bem legal, super fácil de fazer, usando madeira de demolição. Você pode usar em madeiras que você encontra aí pela rua e fazer uma linda plaquinha bem-vinda para a sua casa. E olha que plaquinha mais linda a gente vai aprender hoje nessa aula super rápida. Dando esse efeito envelhecido, pátinas falsas e utilizando estêncil que é muito facinho a forma que eu vou te ensinar. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Um material, uma madeira linda dessa aqui é para o lixo. Você pode fazer artesanato e até vender uma peça chiquérrima dessa que eu vou vender lá na minha loja online. E eu vou deixar disponível no link na descrição do vídeo todo o material que eu vou utilizar, inclusive a sugestão de preço de venda para você, se você começar a fazer aí na sua casa e começar a ganhar uma renda extra com artesanato reciclado. Olha que lindo! Você pode fazer outros temas com placas assim, como uma placa rústica colocando tema de café, talheres para cozinha. Aqui no caso essa ideia é ser uma plaquinha de bem-vindo, né? Aqui está escrito em inglês, lar doce lar, home sweet home, mas você pode colocar de estêncil aqui qualquer frase que você quiser. Essa madeira estava desse jeito, onde eu encontrei ela, super sem acabamento e é para o lixo. E você gera uma placa linda dessa que você vai aprender na aula agora. Olá! Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. A gente vai trabalhar hoje uma madeira, que ela ia para o lixo, que é uma madeira que você acha facilmente, assim, em lugar que está demolindo. Então, era um tamanho bem legal essa plaquinha, ó. Essa placa, esse pedaço de madeira era bem legal. Falei, ah, não vou deixar passar, eu vou pegar para eu fazer alguma coisa lá para o canal. Então, a gente vai fazer uma plaquinha usando estêncil. Você pode usar o estêncil que você quiser. Ela era, ela estava assim, mais ou menos, ó, desse jeito aqui. Daí, para dar demão de tinta, você dá uma boa lixada antes, para tirar as ferpinhas, deixar bem lisinho aqui em cima, onde você vai trabalhar. A lista de material e tudo que eu vou usar aqui, inclusive o valor de venda, que eu sugiro para você, eu vou deixar no site aí na descrição do vídeo, para você ir lá no meu site conferir. Então, para começar, ó, ela estava dessa cor. Eu quis dar uma demão de uma tinta marrom, para dar um aspecto mais envelhecido. Depois, quando eu passar esse gel envelhecedor na cor tabaco, para ficar um tom mais diferenciado. Eu vou te mostrar aqui, aqui atrás, os testes que eu fiz, ó. Ela estava bem assim, tá vendo a madeira? Eu testei uma outra cor, um tom cerâmica, que chama. Depois passei o tabaco em cima, eu não gostei do resultado. Aqui é só o gel envelhecedor, tá vendo? Também não cobriu direito a madeira, não gostei muito. E esse aqui é o resultado que vai ficar agora, passando o gel envelhecedor em cima da tinta marrom. Essa cor aqui, ó, que eu vou deixar lá na descrição dos materiais, que tá na descrição do vídeo, o link, para você acessar. Então, eu já passei a demão de tinta marrom aqui, para adiantar o processo, né, para a gente fazer. E agora, a gente vai passar o gel envelhecedor aqui em cima. Vou espalhar aqui, ó, para ficar mais fácil de pegar. E vou trabalhar com uma trincha mais larga, para andar logo o serviço. E vou espalhar, ó, em toda a madeira. Tenta espalhar sempre numa direção só, para a gente ficar com o trabalho assim, só aqui, por exemplo, na horizontal. Ele é legal, porque ele é gel, ele é um pouco transparente, então ele vai deixar evidenciar a cor que tá embaixo. Ele vai alterar um pouco a cor, né, da tinta que tá embaixo. Mas, você percebe que tem uma tinta embaixo. Então, se você poderia ter colocado um tom de rosa, aí você quebraria o tom de rosa com esse gel envelhecedor. Fica bem bonito. Agora, a gente vai fazer umas leves pátinas falsas, que eu já ensinei aqui no canal. Usando esse pincel aqui, ó, que ele também é chamado de cabelinho. Eu vou deixar a série e o tamanho que eu tô usando lá na descrição da lista de material. Ele é diferente, ó, porque ele vai subindo e vai acabando as cerdas do pincel. Ele fica mais aberto aqui, então dá um efeito diferenciado na hora que a gente vai pintar. Eu vou usar aqui nessa cor, essa cor de rosa, que eu adoro. Você vai molhar o pincel, ó, e vai apertar ele pra ele ficar bem larguinho assim, ó, tá? E vai de levinho começar a riscar aqui, ó, a madeira. Olha que lindo! Ai, eu adoro essa combinação! E vai fazendo em toda a peça. Você vai lá, pega, pode dar uma forçadinha, né, de tinta, ó, que nem eu dei aqui. Olha que lindo! Você podia já deixar assim, ou você pode colocar outras cores aqui no seu, na sua falsa pátina, ó. Por exemplo, pode colocar essa cor agora um pouquinho. Isso tudo você faz antes de colocar o estêncil. E agora um pouquinhozinho de amarelo. Bem pouquinho amarelo. E vamos agora passar o estêncil em cima. Espera secar ou passa secador pra gente vir com o estêncil. Coloquei o estêncil aqui, porque a minha placa, ela é larga aqui do lado. E eu vou colocar um aplique lindo de MDF. Olha que maravilhosa essa janela. E eu vou aproveitar esses furinhos pra tampar com florzinhas, pra deixar mais decorada a nossa plaquinha. Então, eu prendi o estêncil com fita crepe, pra ele não ficar andando. Vou usar esse tipo de pincel. Ele é redondo aqui e de cerdas duras, pra ser mais fácil de você bater o estêncil. É muito facinho trabalhar com estêncil. Vou fazer com a tinta branca. Não carrega muito o pincel, né, ó. Vem, tira um pouco aqui, pra não vazar a tinta pra debaixo aqui do seu estêncil. Vem pressionando um pouquinho aqui, ó. E vem batendo de levinho, preenchendo o desenho do estêncil. Olha que facinho. O segredo pra usar bem esse pincel, é você vir bem de cima aqui, ó. Deixar ele bem retinho e vir batendo, tá? Não fica com ele deitado, porque senão ele pode se encaixar debaixo do desenho do estêncil e vazar a tinta, tá? A regra é, vem com pouca tinta e vem batendo assim, bem com o pincel retinho aqui de cima. Você pode dar uma tiradinha, ó, pra ver como ficou. Olha que lindo! Se achar que tá fraco, você pode pregar de novo e repassar toda a tinta mais uma vez. Então, agora vamos tirar o estêncil com cuidado. E já vai lavar ele, pra você poder utilizar outras vezes, tá? Olha que lindo que ficou. Tá escrito Home Sweet Home, né, tá em inglês. Mas, você pode comprar algum que seja em português, Lar Doce Lar, ou usar assim, ó, apliques de MDF, que eu deixo o link da loja que você pode encontrar também pela internet, e colocar. Olha que bonito que ia ficar também. O que eu acho legal de estêncil é que você pode usar ele várias e várias vezes, e isso faz diminuir bem o custo da peça. Já estamos acabando a nossa aula, hein? Agora, a gente vai colar com cola quente, aqui a nossa peça de MDF. Vou colocar essa flor artificial, que vem aqueles arranjos que a gente compra em loja de 1,99, assim. E vou usar uma meia pérola, de formato de coração, pra tampar um buraquinho que veio aqui do prego, ó. Que bonitinho. Você pode, não precisa colocar. Pode deixar, né, até meio rústico assim, mas eu quis colocar pra dar uma quebra aqui no marrom com branco, pra combinar aqui com o branco do escrito. E passar um fio de sisal em toda a volta aqui da peça, ó, com cola quente também. A gente vai colar tudinho, pra chegar aqui na ponta, a gente dá um nozinho e já ficar pronto pra gente pendurar na parede. Olha que legal. Passado em toda a lateral o sisal com a cola quente, você vai vir aqui na pontinha e dá um nozinho pra fixar na parede... A sua plaquinha. Olha que coisa mais gracinha. E aí, você gostou dessa aula? Falei que era bem fácil de fazer, né? Você viu o efeito legal que dá quando você passa o gel envelhecedor em cima da tinta? Ficou um aspecto bem legal aqui na nossa madeira. Você pode usar pra outros tipos, inclusive em caixas de MDF, que você encontra já prontinha. Você pode fazer o mesmo esquema. Passar a cor marrom, o gel envelhecedor em cima, que vai dar esse efeito assim mais ou menos também. Se você gostou desse vídeo, deixe joinha, compartilha, chama suas amigas pra vir também a reciclar madeira de demolição. E se inscreva no canal, porque toda semana tem aula aqui no canal Ideias da Dica. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fizemos uma placa Lardo Cilar com madeira que ia pro lixo e que agora vai deixar a nossa casa muito mais linda. Mas você sabe o que verdadeiramente deixa o seu lar lindo, feliz e aconchegante? É você levar a luz do evangelho do nosso Salvador Jesus para o seu lar. Pois ele foi Deus encarnado que veio até nós e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. Que abençoado seja o seu lar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto